E aí galerão, mulher ré, operadora da máquina ali, trabalhando com o caminhão. Ela que é a motorista desse caminhão, olha. Olha a McDon naquela pele ali, olha. Chique, né? 460. É, mulher, daqui manja pra caramba, hein? Fazendo uma obra aqui, olha o vovô 460 ali, olha, na caçamba. Chique pra caramba. Esse tipo de coisa aí tem que tomar muito cuidado, aí você vai sair, olha, com os galhos de árvore ali, é perigoso. Quem trabalha com caçamba sempre tem que estar atento, com cuidado, hein? Fio, árvore, essas coisas a mais. Agora ela vai baixar a caçamba daqui a pouco. Valeu, galera. Só um pedacinho pra mostrar pra vocês aí. Olha lá, ó. Ah, velho, tá ali a nona, velho, até o osso. Mexendo com a gru, hein? Faltando uma luva ali pra ela, né? Pra ter muito esses carretinhos aí, ó. Valeu. Olha o TNT saindo ali, ó. Vamos ver, o bichão vai levar no manual bravo e vai mandar embora, hein? Já descarregou aí. Já descarregou aí. É a serviço do Correio, ali ó, Swiss Post. Da Costa. Vamos lá, olha. Chique, bacanizado. O motorista mesmo descarregou, hein? Opera a empilhadeira e descarrega. Lá em cima, lá. Foi embora. Bem, por favor. Olá,no.